Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera vamos continuar com a nossa super campanha de Europa Aniversário 4 Jogando aqui com Prussia Eu tenho espaço para mais navios? Espero que eu tenha Mais três navios Vou fazer mais três revships Na verdade eu vou fazer dois revships e vou fazer também nossa flagship Vou fazer nossa flagship aqui, nossa flagship vai ser de fato um revship E eu quero colocar mais, vamos lá, mais canhões Trade Power E moral, será? Ou durability? Cadê durability? Aqui, flagship durability Na verdade eu vou tirar canhões, eu não acho que canhões é tão OP assim Eu vou pegar mais moral, acho que moral é um pouco mais OP do que isso aqui E isso aqui vai ser o Joaquinha 2 Que a outra flagship era o Joaquinha Isso aqui é o Joaquinha 2 Build Agora sim nós vamos ter navios decentes Deixa eu setar isso aqui Beleza Na verdade eu quero setar isso aqui Beleza Maravilhoso, deixa esses caras se posicionarem Eu já mandei meus exércitos irem para todo lugar Eu tenho que parar de clicar em OK e não olhar o que está acontecendo Eu olhei para isso aqui e falei Meu Deus, os bizantinhos tem tudo isso de exército Mas não são os bizantinhos O que está rolando? Então ele desbended De quem? Dos unis, etc, etc The greatest insult Os bizantinhos me insultaram É isso Eu ganhei um diplomático de causa dos belli E minha opinião em relação a eles É de menos 75 Por que não, né? Faz sentido Why not? Olá E seja bem-vindo Drap Seja bem-vindo, meu querido Obrigado pelo follow Tamo junto demais Perde aquele like e inscrição É isso mesmo, galera Não esqueça de deixar aquele like aí no vídeo Se você está gostando do conteúdo Tem muito conteúdo de Europa e Aniversário As quatro aqui Vale a pena, hein, galera Vale a pena Vou pegar esse cara do Alien Inflation É, eu vou pegar assim Vou pegar esse cara do Alien Inflation Que eu vou reduzir essa inflação aqui bem rápido Bem que vale muito a pena A gente vai ganhar bastante dinheiro assim Vale a pena Hello there Ué, Smolensk se vira Cara, eu vou ter que dar uma grana para Smolensk Vamos mandar uma grana mensal aqui para Smolensk Vamos fazer subsidio aqui Ah, subsidio Eu quero Vou mandar uns Dois Ducats e meio para ele Para sempre É isso Boêmia Pode declarar guerra em mim Não acredito que vá Mas ela pode Contudo, eu vou declarar guerra nela Isso obviamente vai acontecer Galera, agora Olha só Que comigo mandando grana para Smolensk Smolensk vai começar a fazer o O exército dela Essa província que é bem boa Oito Três O que é? Poxa, até no jogo estou soltando É Exatamente Exatamente Rebels Onde Novo Grodian Supportist Aqui nessa província Embaixo Cadê? Essa aqui 13 Desenvolvimento Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso Com estado Vou fazer core E daí eu vou aumentar a autonomia Pronto Assim não vai ter Rebeldes E aí Boêmia How you doing bro? Tô chegando Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Boêmia Vem tranquilo Ui, ah Quem me ajuda aqui? Augsburg Dias Mach Deixa eu ir pra ali então Vamos posicionar lá Espera mais um tique Beleza Declarar guerra Eu vou Eu acho que eu perdi um claim deles aqui E eu não consigo fabricar Não dá nada Eu vou justificar aqui por Qualquer um desses lugares Os dois lugares são Eu vou justificar por esse cara aqui O Dory Alguma coisa assim Eu não preciso chamar ninguém Esses caras Espera aí Deixa eu ver Você é aliado de quem? Boêmia e Lundinburg Lundinburg tá aqui Quero eu declarar guerra nesse cara? Acho que a resposta é não E Augsburg é aliado da Boêmia De Um E de Reinhold É Nenhum desses caras me interessa Então eu não vou chamar ninguém de Kobeligenet Vamos declarar guerra Você vem direto pra cá Você tem três de Siege Na verdade Você vem direto pra cá E você Nós vamos Procurar os exércitos da Boêmia E você pega esses caras aqui E Acho que eu vou precisar De um líder aqui Sei lá Qualquer líder Você venha Bloquear essa região aqui Por favor E é isso Olha Boêmia Hello there Você tá em T15 Mesmo até aqui Então a diferença de exército É meio grande Reuni meus exércitos aqui E daí a gente brinca Ele tá levantando um monte de coisa ali Tá Eu não vou Ficar indo atrás de você Deixa esses caras travar a movimentação Travar Deixa eu pegar eles aqui Tchau Deixa eu fazer carpet Siege aqui nesse cara De uma vez por todas Pô Miranda tá fazendo zoeira Você não tem que tratar de paz comigo Como você pode tá fazendo zoeira Vou deixar você travar a movimentação Isso meu querido Desse jeito que eu queria Legal né Pegar um soldado sozinho Olha a diferença de moral galera Olha isso Olha que ridículo Legal pegar os caras sozinhos né É muito legal da sua parte né Quando você pega os caras sozinhos né Toma Só isso? Você queria? Mais alguma coisa? Tá tranquilo aí ou não? Hum Você tá vendo em quem sim Não tá? Certeza que você tá Com certeza Mas olha o que eu vou fazer com você Olha o tanto que eu sou Chato Transitorio e porto etc E driver Será que você não quer me dar um driver? O que que era esses pontos de prestígio aqui Eu vou esperar Esse lugar aqui já foi Certeza que você tá indo ali Não não tá não Tá subindo Ai socorro A Prússia tá vindo Ai socorro É um exército prusso Ajuda Ah Isso aqui vai ser um bom teste Pera aí Isso aqui vai ser um belo teste Na verdade Vem pra cá Vai ser um belíssimo teste Vem cá Vamos bater um papo aqui nós dois Ih Não Pera aí Isso Junta mais gente lá Deixa eu ver aqui Você tá Tem 35k deles Versus 30 Nosso Acho que tá justo Acho que tá justo Acho que tá ok Vamos dar uma olhada Vamos ver Vou até diminuir a velocidade aqui Que dia que você chega lá? Dia 15 Continuir ainda mais Ok Beleza Maravilhoso Perfeito Acho que tava bem justo A nossa batalha aqui né Vamos ver Ok Extremamente justo Eu achei justíssimo Deu certo Equilibrado Batalha equilibrada Achei um gatinho ali Deixa eu pegar você e você Deixa eu vir pra cá Vou pegar você e você Agora esses outros caras Descem Ah você também tava na guerra aqui Eu nem tinha visto Você vem pra cá Na verdade todos vocês Porque eu acho que aquele exército da boêmia Tá vindo descansar aqui Pera Ué boêmia Eu tinha te quebrado no meio Não tinha Não me lembrava disso Desculpa Perdão Realmente não me lembrava Vamos lá Conversar com os caras Provincias Pegas com sucesso Não peraí Não peraí Eu vou começar a dar a volta Ele vai correr né Ai Corre A Prússia Tá vindo Ai Corre Que é a Prússia Os exércitos Podem ir pra cá A gente tem que praticar Tem que treinar ali Dar uma treinada Não pode parar O treinamento Esse exército aqui Tá ok Aqui também Perfeito Rebells onde? Yaroslavian Três anos em Yaroslav Yaroslav Vamos dar uma olhada Isso aqui Ok Eu vou fazer o mesmo esquema Aqui Então só mais o que importa Fazer isso Aumentar aqui Assim a gente Vai ter menos problemas Espalhar esses caras Ah Olá Hello there Eu acho que eu vi um gatinho Não Eu vou deixar Pra onde esse cara vai correr Eu acho que ele vai bater E retirada pra cá Chego lá Que dia 31 Não vai dar tempo De dar stack wipe Vamos tentar Uou Menos 2 de unrest Menos 2 de não sei o que Menos 2 Menos 2 E menos 3 E menos 2 Ok Aceito Isso sim é um casamento Vão no Elf Nós casamos com uma Vão no Elf São dois pontos militares Mas não dá nada É não vai dar tempo Ah Você resolveu Pera aí Não Amizade Oh crap Vou ter que voltar com você Pra lá Ai Adoro Zoeira com os otomanos Será que ia fazer shift Consolido Não Quem pode declarar guerra em mim É Noruega agora Quem mais É Dinamarca também Noruega e Dinamarca Ok Voltei galera Vamos lá Vamos continuar essa brincadeira Aqui Não é tão de criança Assim Ou é Não sei Depende do ponto de vista Tudo bem Estou falando coisas aleatórias Agora Esses dez navios Vou trazer isso pra cá Eu preciso que esses navios Fiquem prontos Assim que esses navios Aqui ficarem prontos Vai ser bem mais tranquilo Enfrentar A A Dinamarca Tá Lembrando que nós estamos Ganhando um subsídio Dos otomanos Aqui Subsídio esse Nós fomos lá buscar A gente chegou pros otomanos Falou Otomano E aí Hello there Frederick Não é um bom rei Não é Não é não Tá Mas é um rei ok O Fábio Siqueira Tava na frente Então deixa eu pegar ele aqui Fábio Siqueira Pum É o herdeiro Deixa eu Ativar ele aqui também Vamos marcar Marcar como concluído Beleza Ok Lembrando galera Que vocês podem comprar Pra ser o herdeiro Pra ser general Coisas desse tipo Tudo aí no Cadê meu exército O que eu mandei eles fazerem Não estou enxergando Meu exército Ah Você tá chegando aqui embaixo Se você já aqui em cima Acabou Eu vou transferir isso aqui Pra Polônia Aliás Não Polônia Perdão Eu quero transferir isso aqui Pra Pros bizantinos Preciso que os bizantinos Acabem Ok Fica ali Ó o caramba Polônia Deixa eu fazer essa SIG aí Bom Seu SIG time Tá ruim Seu SIG ability É bem fraca Mas Mas a chance Tá ok Ok A unhaut já caiu Vou fazer esse tratado Aqui com eles Não posso fazer tratado Ah você é vassalo Ok Esse cara aqui Saiu Deixa eu colocar Um dos meus caras Melhorando a relação Com vocês Enquanto é isso Polônia É Dá licença De verdade Minha SIG ability É bem melhor Que a sua Uau Já caiu Ei você Augsburg Seguinte Me dá grana Me dá Endrivery Me dá War Reparations Me dá outra Endrivery Vou pegar 12 prestígio Com você Tá ótimo Tchau Thank you Passar bem Nossa próxima guerra É com a Dinamarca Deixa eu ir pra lá Você vem pra cá Esquita ok Deixa esses caras Andando pra ir pra cá Não dá nada Deixa eu colocar Meus vassalos Agora como Agressivos Perfeito Sessões disputadas Ainda Somente na Espanha Poderia surgir Um herdeirozinho Aqui né galera Assim na moral Vai com até quantos graus Aqui não sei Vou dar uma olhada Aqui depois Deixa eu dar uma olhada Esperando Não me interessa muito Eu vou segurar um pouco De pontos agora Pra pegar tecnologia Tá Eu quero essa tecnologia Eu vou treinar vocês Tem mais 5 canhões aqui né Eu preciso fazer mais 5 canhões Tem espaço pra mais 5 regimentos? Não Espaço pra mais 2 Dois não adianta muito Local unrest Eu perdi 100 pontos administrativos Começou né Começou Deixa eu ver os lugares Unrest não Perdão galera É autonomia Tá Ok Eu pego a autonomia 18 graus 18 graus na cidade do Aca Mínima de 12 graus Na cidade do Aca É isso aí Minha mãe fala que em 2005 O inverno foi mais frio Quando eu falava em 2018 Que tava muito frio E falava que nem comparava Em 2005 Ok A influência da nobreza Diminuiu Tá ok Não posso pegar nada aqui Tem um cara do Improvilejo Exatamente igual eu queria Esses caras aqui Ninguém me interessa Mas eu tô usando o cara do Inflation Reduction Tá tranquilo Eu Seria mais interessante Pagar por pontos administrativos Nesse momento Ao invés de pontos militares Olha a quantidade De pontos militares Que eu tenho Nós estamos bem longe Da próxima tech Tem isso Eu posso Desativar meus fortes Eu acho Eu vou desativar Vou fazer multiple Meus fortes Não quero pagar por eles Tirando esse aqui Esse aqui Eu quero continuar pagando Esses cores aqui Eu não quero fazer Esse cara aqui Deve estar correndo Por algum dos meus fortes Ele tá correndo Pra esse forte aqui Tech A de administrativo Ok Eu quero Na verdade Quero mesmo Eu acho que não Na verdade Porque eu não vou pegar Inovativeness De qualquer forma Então Acho que não vale a pena Ok Meus navios Estão nascendo Ok Isso aqui é o Akinha Boa Boa Você vem pra cá 10 de prestígio Boa Vocês tem que reparar Ok Um tiquezinho Só né Tiquezinho Eu tenho 23 navios Aqui Vou dar uma olhada Onde os navios Pera O que você tá fazendo Você tá atacando Minha amiga Ah Você não tá fazendo Isso não Não acredito Você tá atacando Minha amiga Isso não pode Isso aqui Não é possível Eu não Acredito Que você Fez isso Sinceramente Não acredito Que você Fez isso Eu Não acredito Que você Fez isso Ok A gente vai Dar um jeito Nisso Agora Ninguém Ataca Suécia Assim E sai Ileso Isso Não vai Acontecer Eu quero Sua mina De ouro Agora Acho que Só Acho que Talvez Seria interessante Pegar isso Aqui Mas nem vou É Eu quero Só a mina De ouro Mina De ouro Grana War Reparei Transfitrate Power E Tire Essas coisas Aqui De mim Eu vou Com sua corda Aqui Tá ótimo Passar bem Boêmia Obrigado Thank you Vou fazer Core Aqui Não vou Aumentar Autonomia Nesse lugar Deixa Um Rache Como Tá E Olá Dinamarca How You Doing Bom Eu vou Declarar Essa guerra Aqui No próximo Episódio Eu vou Declarar A guerra Dinamarca A Dinamarca Tem um monte De aliados Aqui Mas Who Cares Inclusive Tem aliado Com a Pomerânia Eu deveria Estar Vindo Fazer Seed Vamos Lá Fazer Essa Seed Você Deveria Estar Treinando Só que Eu deveria Esconder Você Colocar Num lugar Onde Os Caras Consegue Passar Por Aqui Talvez Aqui É Aqui Nessa Ele passa Por Embaixo Eu preciso Colocar Um Forte Aqui Para Esmolensk Construir Esse Forte Aqui É Não Vou Não Quantos Exércitos Esmolensk Tem Bom É Isso Galera Vou Encerrar Meu nome É Aca Mais Com Um Prazer Ter Com Com Aquele Abraço Até Mais Tchau Tchau